Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje, mais um vídeo da saga de setembro, que é o mês do meu aniversário Onde eu vou postar vídeo todos os dias, então é muito trabalho Igual, estou gravando vídeo meia-noite e cinquenta, meus amigos, meia-noite e cinquenta Tô aqui fazendo conteúdo pra vocês, então já deixa o like, já se inscreve no canal Estamos chegando a dez mil, eu quero até o fim do ano chegar a esses dez mil Porque, gente, tô fazendo muito conteúdo pra vocês, eu mereço, né? Não esquece também de passar na minha bio pra conferir o meu Instagram Passa aqui pra conferir os conteúdos que eu deixo linkado nos cards pra vocês E, gente, é isso aí, vamos seguir porque hoje a gente vai falar sobre YouTubers Canal do YouTube que eu amo e quero indicar pra vocês Bom, gente, e como eu falei, eu vou falar hoje alguns canais que eu amo Sou muito fã e quero indicar pra vocês Eu já fiz aqui a minha listinha Ela é pequenininha, então dá pra você anotar aí Já pesquisar, porque é só canalzinho bom Então eu vou começar aqui com a Jessica Balut Jessica Balut que tem um canal muito maneiro Ela fala sobre o mundo da Disney, dos musicais, fala de séries Faz games, muito maneiro, faz umas lives, muito legal E ela tem um conteúdo super livre pra qualquer idade Então, tipo, gente, tem uns bordões que é muito engraçado E vou emendar já também um outro canal aqui que tem a ver com o da Jessica Que é o da Thaísa Balut, que é a irmã da Jessica Que trabalhava ali meio por trás das câmeras Fazia um feat às vezes ali nos vídeos da Jessica E de repente, bum Apareceu no YouTube também com o seu canal solo, Thaísa Balut As duas fazem muitos vídeos juntas e são os mais engraçados Eu amo, 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 amo de paixão E indico pra vocês esses dois canais Jessica Balut e Thaísa Balut Que são incríveis Pode chorar viva, a vida é uma festa É ruim, né? Dói, né? A minha próxima indicação de canal é um canal que eu amo de paixão E ela tem um dos quadros que eu sou apaixonado na internet Que é o Revisitando Estou falando de Alice Aquino com o canal Ali e Aqui Alice Aquino, né? Ela trabalhava no Pipocando Na verdade, vamos dizer que ela ainda trabalha, eu acho Mas ela tem um canal solo já há quase três anos E ultimamente ela tá fazendo o Revisitando Crepúsculo Ela fez o Revisitando Jogos Vorazes, né? Que Revisitando, que ela fala sobre a diferença entre o livro e o filme Ela fez sobre Jogos Vorazes Agora ela tá fazendo sobre Crepúsculo Então, gente, muito bom ela falar sobre séries Faz entrevistas Falar sobre indicações de filmes, de streaming Então, gente, é muito legal Corre lá no canal dela que é incrível Eu amo Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui E hoje vamos falar de um filme que estreou hoje na Netflix Esse próximo canal, ele é de um dublador Estou falando do Charles Emanuel com o canal dubladiano Charles Emanuel é um super dublador Já dublou Rony Weasley do Harry Potter Gotano do Jovens Titãs E muitos outros que é uma lista interminável Continua dublando até na quarentena E ele aproveita pra mostrar um pouquinho da sua rotina de dublagem Quais são os esquemas que ele faz Quais são os filmes que ele dublou Que a gente não lembra mais E, gente, eu sei que é muito, muito legal Ele faz um quadro, inclusive, que ele já respondeu um tweet meu Que no quadro ele imita as vozes Na verdade não foi tweet Eu comentei no próprio vídeo Uma coisa que você quer que o personagem diga Aí ele leu o meu comentário E pôs isso no vídeo Então, gente, eu achei incrível Vou pegar o trecho e vou botar aqui pra vocês Porque eu sou muito fã Aí, galera, já lavaram as mãos hoje? Já passaram álcool em gel? Aí, Ravena, gatinha Bate aqui no meu cotovelo Que a gente só pode se comunicar assim agora, né? No máximo Mas, na verdade, nem isso pode, cara Pô, tem que ficar a um metro e meio de distância Pelo menos Agora tá chegando nos mais Que, sabe, mexe mais comigo Estou falando do canal Peewee O canal Peewee eu acho que é um dos canais mais diferentes de tudo que eu assisto Que ele é bem voltado ali pros filmes de terror Os filmes de stress E ele é comandado por duas pessoas Que é o Léo e o Miguel E, cara, sabe o que mais me admira neles? É que eu me vejo muito neles Porque, tipo, hoje em dia Eles recém fizeram um milhão de inscritos Mas, tipo, a produção deles é eles mesmo Não tem ninguém Eles não tem uma pessoa, assim, que mexe em cenário Eles não tem uma pessoa, assim, que tá ali fazendo roteiro, que edita Não, é os dois só pra fazer tudo Então, sabe, é uma coisa muito que eu me vejo Porque tudo é eu que faço Eu que modulo Eu que edito Então, sabe, isso dá uma esperança pra gente que trabalha com esse meio Então, eu gosto muito Fora que eles têm os quadros incríveis De piores e melhores A saga Cronologia é uma das que eu mais amo Que eles visitam todas as obras de filmes De terror Já fizeram da Marvel E vão falando de filme por filme Então, tipo assim, é um dos vídeos que dão muito trabalho Então, você sente aquela dedicação daquelas pessoas E fica o conteúdo muito legal E eles são muitos engraçados Então, gente, eu gosto muito, 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 sou muito, muito fã Por favor, virem um piuizeiro E eles ainda tem podcast no Spotify Que eu amo, sou apaixonado Escuto até repetidas vezes Tenho preferidos E, gente, é isso aí, gente Vai lá no piuí Vire um piuizeiro Que vocês não vão se arrepender Olá, pessoas Eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal piuí O pessoal reclama muito Que a gente só fala mal das coisas Toda hora o piuí odeia tudo E vou dizer uma coisa Não é mentira Pra quem já assiste vídeo meu Já tem um tempo Já sabe que eu canto muito Pra uma youtuber aí Jornalista Cato uns games dela Uns bordão Que é a Foquinha Gente, a Foquinha Ela é uma jornalista Que trabalhou na Capricho Por muitos anos E, de repente, criou seu canal solo Na internet, no YouTube E começou a fazer muito sucesso Ela me fez muitas entrevistas Entrevista dos sonhos Tipo, é uma super jornalista Uma super youtuber Que tem também uns quadros Que eu amo Que além do restar um Que eu faço aqui no canal também Homenagem a ela Às vezes Tem um quadro também FBI Que ela pesquisa sobre tudo Da vida dos artistas Das séries Que fez de Haskell Musical De Glee Então, gente A Foquinha Ela é a minha inspiração Pra estar na internet Então, se hoje Eu tô aqui gravando esse vídeo Vou fazer 10 mil inscritos Foi porque Eu acreditei muito em Deus E também porque A Foquinha Ela é uma inspiração Pra mim Eu me inspiro muito Na Foquinha Então, eu sou muito Muito, 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 muito fã E sabe qual é a melhor coisa, gente? É quando ela me responde Nos stories Quando ela retwita as minhas coisas Reposta Ai, eu amo, amo, amo Vão lá Que é muito bom Foquinha Estourei Olá, internet! Tudo sua? Vão, parças? Primeiro foi a Sandy Que olha essa cara de Foca Tudo que essa mulher faz É maravilhoso Inclusive a cara de Foca Bom, gente E esse foi o meu vídeo Indicando alguns canais de YouTube Pra vocês assistirem E eu vou ficando por aqui Um beijo Se inscreve no canal Que é pra você ficar Muito bem legal E, gente É isso aí Um beijo Tchau 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 Tchau